Fala pessoal, eu sou o Gabrião com o SVV, com o primeiro vídeo de detonado 105% Crash Antifuscares em 100 dias, sábado 5, sábado 22, enfim, vamos começar o nosso último jogo com a tecnologia agora, já completamos o detonado Crash 1 100%, e agora eu completei o detonado Crash 2 100%, e agora só falta o Crash Antifuscares em 5% para me terminar sem 5% agora, sim, no game, sim, vamos fazer o detonado agora, do 105% Crash Antifuscares em 100kg, e sim, vão que vamos, o primeiro vídeo que eu posto também é da intro, sim, assim como no Crash 1, Crash 2 também, primeiro vídeo, então a Crash 3 é a intro, sim, e aí em Crash 3 parece a nave caindo, caindo do céu para a terra, é, sim, essa parte da intro faz parte do sinal verdadeiro do Crash 2 também, sim, e a nave atinge esse lugar, sim, e aparece uma esquelinha azul, sim, uma esquelinha azul, e o Crash e a Coco perto de um, uma cabana também, sim, e ficou assustado, o Coco e o Polar ficou assustado por trazer esse acuaco, olha só esse acuaco, é, lá, vão começar mais um detonado de Crash 1 100% agora, Crash 3 e a Coco por lá corre pra dentro da cabana agora, sim, e o Gas, e agora lá vem o Time Twister vira tempo, é, olha só esse córtex e a esquelinha azul, sim, é, lá lá, o córtex tem o uca uca agora no Crash 1 100% agora, sim, é, lá, esse uca uca do mal, sim, a coaco do bem, o uca uca do mal, é, lá, olha só esse uca uca, agora teremos o córtex e o uca uca agora, é, lá lá, o uca uca, ai, olha só esse grito também, desse uca uca, ai, ai, olha só esse uca uca, é, lá, lá, córtex fica de honra no uca uca, é, essa máscara do mal, é, lá, lá, e ai, olha só, é, uca uca grita com córtex, e aparece um óbito portal, e lá vem o doutor, ele faz o scope agora, entrar no Time Twister, e, enquanto isso, o uca uca, próximo a fogueirinha também, sim, e olha só, o Crash, Crash e a coco e o Pongaia sentados, em reunião com o uca uca, sim, e agora, sim, e agora, vamos que vamos, corre pra fora dessa acabada agora, e vamos entrar no Time Twister agora, ó o stavo córtex e o cauca, Gash, a coca, a coaco, agora tão no vigo tempo, vigo a tempo Time Twister, é, o app run do Crash case é Time Twister, assim, lá vem o sapo, o sapo, pisa no botão número 1, entra na primeira fase, 14 village, via dos sapos, que eu vou tá gravando no próximo vídeo, que eu vou postar segunda, sim, já tamo no sábado, fim de semana agora, sim, amanhã é domingo também, sim, domingo não tem vídeo, e segunda tem a primeira fase do Crash, sim, e agora eu tô aqui nesse, o app run agora tá em Twister, o app run do córtex e o cauca, sim, é, deu perceber que, que agora esse, esse negócio agora tão fechado por choque, sim, esses portões agora tão fechados por choque, agora, sim, é, é, só, só abre esses portões quando eu pegar os que está necessário de derrotar o Seixafão, sim, e aqui temos o portal que é uma fase secreta também, sim, é, fase secreta que foi lançada um ano depois do lançamento da da tecnologia arrematrizada, sim, fase 51 futuristense, é, e agora, vamos voltar pro time twist agora, sim, e agora, pro primeiro mundo, temos, temos as fases Todd Village, sim, é, agora temos o botões pra aparecer o portal, Todd Village, um que tal, uma gemma, uma relíquia, anda a pessoa, um que tal, uma gemma, uma relíquia, oi Lins Express, joga coco, um que tal, uma gemma, uma relíquia, boneyard, um que tal, duas gemmas, uma relíquia, e Mickey Waves, joga coco também, um que tal, uma gemma, uma relíquia, sim, aproveitando que eu tô aqui, vamos, vamos desbloquear coco, sim, no Crash Crazy, eu já desbloqueei a coco logo no começo, assim, no Crash 1, no Crash 2, eu precisava derrotar uma certa forma de desbloquear, agora no Crash 3, eu já desbloqueei direto pelo monitor da coco, sim, monitor do, vira o tempo, time twist, sim, então, esse vídeo, enfim, vai ficando por aqui, sim, nesse Crash, já dava jogar coco no começo também, sim, então, obrigado por assistir, esse foi o primeiro vídeo da Detonato também, a introdução aí, sim, no próximo vídeo, eu já vou tá fazer a primeira fase do jogo, em segunda-feira, tem, tem a primeira fase do Crash Case também, em Toads Village, via do sapo, sim, e a qualquer momento, eu vou tá praticando o Detonato também, em live, sim, então, eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir, vamos compartilhar, deixar o like, do nosso canal crescer também, para que eu aumente os inscritos, os views, os likes, então, obrigado por assistir, e até a próxima, falou e fui! Tchau!